Agora sim, estamos de volta. Eu quero convidá-los para sexta-feira que vem, para a inauguração do Cabaré do Siqueira! Olha, é sensacional! Inclusive, estamos oferecendo emprego. Coloca o Instagram do Siqueira. Você pode agora, nessa última postagem, dizer assim, eu quero o Sequenga do Siqueira! Eu quero trabalhar com o Siqueira! Detalhe, a gente não está procurando aquelas mulheres gostosas, ondas, paniquete, não. Tem que ser maguinha, certo? Maguinha. Oi? Ou gordinha, né? Bem maguinha ou gordinha demais. Tem que estar obesa, né? Venha cá, tipo assim. Olha que paniquete do inferno. Venha cá, meu amor, venha. Olha só. Olha. Tipo assim. Né? Ei, agora é o seguinte. Traz o banquinho aqui. Põe ela aqui em pé. Põe ela em pé. Nós vamos botar uns banquinhos e as quenga do Siqueira vão ficar dançando. Vai, suba aí. Sobe. Ajuda aí, rapaz. Isso. Bom. Renato! Solta a música! Dança. Eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Vai, rapaz. Vai, dança. Eu sou ladrão. Olha, eu sou ladrão. Renato! Outra. Outra do cabaré. Ô, tá mais animada. Vai! Rapariga é gente fina. Papariga é gente fina. São nota 10. Dança, meu velho. Vou curtir uma seresta. No bar da Ana. Ou no isque na 10. Desce. Eu vou escolher um amigo. Doalha podre! Doalha podre! Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Go, go, boy. Veja um go, go, boy. Go, go, boy. Do cabaré do Siqueira. Vai, sobe. Go, go, boy. Soca! Porque você me enganou. Mulher bandida não se faz assim. Dança. Me fez promessas de amor. Vai. E até jurou, mas fugiu de mim. Porque você me enganou. É o máximo, é o máximo que eu posso falar. Mulher bandida não se faz assim. Mas não dá esporte. Bora, bora, bora. Ah, caramba, deixa. E você, quer ser a quenga do Siqueira? Quer dançar no programa? Deixa o Instagram aqui, menino. Ô, menino. Menino, dá as letrinhas aí, pelo amor de Deus. Diego. Diego. Eu não sei o que é que custa, Diego. Você quer ser quenga do meu programa? Quer dançar no meu programa? Nós estamos contratando. As meninas têm que ser... As meninas têm que ser ou magrinha ou gordinha. Contanto que tenha pereba... Olhe, olhe, olhe os requisitos. Né? Tem que ter pereba nas pernas. Tatuagem de cadeia, aquela bem que seia. Não me vê tatuagem bonita demais, não. É aquela que fica verde, né? Aquela bique que ela vai... Com tinta de cadeia. Daqui a pouco ela vai mudando de cor e fica verde. Castanha de caju, né? Isso, ou de castanha de caju. Né? Aquelas tatuagens de castanha de caju, tá? Tem que saber dançar e não pode parar. É uma hora e meia dançando em cima do pau, do pau. Então, não pode ser fraca. Tá certo? Inscreva-se através do Instagram. Mande uma foto sua para análise. Corpo inteiro. E você, quem sabe, vai trabalhar aqui comigo, né? Quinze reais por dia, mais um cachorro quente e um vale-transporte. Aqui é que cão, meu filho, mas no Brasil é cachorro quente. Aqui todo mundo sabe o que é cachorro quente. Aqui em Manaus, todo mundo sabe o que é cachorro quente. Todo mundo sabe. Não é? Um hot talk, todo mundo sabe. Oi? Lembrando que quarta-feira tem Canta Uma Pra Mim, Tapete Mágico. Você quer cantar no Tapete Mágico? Quarta-feira tem que estar aqui às quinze horas. Quinze horas, três da tarde. Você vai receber um crachá, vai preencher a fichinha. Quinze horas, são só quinze cantores que a gente põe, né? Quinze cantores. Canta Uma Pra Mim, Tapete Mágico, um sucesso no Brasil. Você vai cantar pra todo o Brasil. Dessa vez você vai se arrumar, porque nós vamos empurrar com tudo. Então vai ser agora. Quarta-feira. Temos também o De Bruxos, A Mente Que Não Mente. O maior astrólogo no Brasil. Continue mandando perguntas pra ele. Temos também o desafio de sexta-feira, que vai ser antecipado para quinta. Atenção, vai ser na quinta-feira. E quinta-feira, nós vamos fazer sabe o quê? Próxima quinta-feira, Brasil. Nós vamos colocar uma caixa de madeira arrudeada de dinamite. E vamos colocar um colega dentro. Toalha Podre! Toalha Podre! Já foi escolhido, tá vendo? Atenção, povo do YouTube. Vocês acham que ele merece ou não vai? Vai pra caixinha ou não vai? Vai pro caixão ou não vai? Atenção, YouTube. Vocês concordam que o Toalha Podre vá? Ô, vem cá. Olha, Paulo, esse problema não é mais jornalístico. Tire ele. Você tá assistindo o problema errado. E quem disse que ia fazer jornalístico? É que é bagunça mesmo. Tire ele aí e fica assistindo. Isso é saudade da mulher dele. Mas ele foi embora. Foi embora. Esse pô dele foi embora. Foi embora. Saudade. Não é mais jornalístico. Vai assistir o Jornal Nacional, poxa, né? Bacana aí. Só morte, 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 morte. Ache! É. Ou morre de Covid ou morre de que era de avião. Ah, que lasca. Pode tirar ele, viu? Não brinca mais não. Sabe brincar não. Não esqueçam. Quinta-feira, o desafio vai ser o mais surpreendente de todos. O caixão da dinamite. Pode morrer. Pode. Pode decapitar. Fraturar. Mas tudo pela audiência da TV brasileira. Olha só, todo mundo aí. Vai, vai. Sim, sim. Toalha podre vai ou não vai? Toalha podre vai ou não vai? Vai. Toalha podre já está convocado. Eu? Pois não? O Wallace, pode quer falar alguma coisa? Lembrando que já batemos os 700 mil inscritos do YouTube. E amanhã a gente escolhe a pintura do cabelo. Pode ser a do Samurai, pode ser a do Coringa ou do Zé Ressaca. Zé Ressaca está de férias. Então fica os dois, entre os dois. Tá bom? Meu Brasil varonil, sexta-feira. Estreia. O Cabaré do Siqueira. Mulher de cabaré Não tem amor sincero Um programa inteiro feito dentro de um cabaré. Imagine, imagine, um programa completo feito totalmente ao vivo dentro de um cabaré. As quegas dançando, a rádio Olho de Ficha tocando, convidados chegando, a cerveja rolando, a carchaça. Ei, e o Siqueira apresentando. Vai ser lindo demais. Cabaré do Siqueira. Estreia, inaugura, sexta-feira. E se você quer ser quenga do Siqueira, vai no Instagram agora. Mande uma foto de corpo inteiro. Tem que ser magrinha ou gordinha. A gente não quer gostosa, a gente não quer paniquete. A gente quer ela magrinha ou gordinha, pra dançar no programa. Mande a sua foto pra mim e vai na última postagem dizendo assim. Eu quero ser quenga do Siqueira. Toca outra! Sexta-feira, não percam.